Se você continuasse patinando assim todo esse tempo, você já tinha chegado aonde? Aqui de Moema, deixa eu ver, já tinha chegado... E tu, por aí? Provavelmente. Por aí, mas não, quantas calorias ela tá perdendo. Como a perninha dela vai ficar bonitinha, durinha, o bumbuzinho também. Tá com inveja? Não, não precisa sentir inveja. Aliás, esse sentimento, ó, podia não existir na face da terra. Vem e faz o que ela fez. Você sentia aquela coisinha de inveja? Puxa, ela é mais bonita que ela. Então, faz mais, seja mais determinada, fique mais horas do que ela. É isso aí. Não é? E o estético-crânico agora vai ficar até às 11 horas da noite no verão pra você, ok? 11? Até às 11 da noite. Dá 6 da manhã às 11 da noite. 11 das 6 da manhã às 11 da noite. Se você é daquelas, como eu que dizia, porque agora não posso mais dizer, ah, não deu tempo, olha, é falta de vergonha. E o estético-crânico na verdade já é mais completo, porque aqui você tem, além da base, que é a ginástica com a musculação, que são muitos equipamentos pra fortalecer as mulheres, deixar o seu corpo bem torneadinho, tem a parte de estética, que você deita e não faz nada. Você deixa que a gente trabalha. A gente trabalha em cima de sua gordura localizada, da sua celulite. Se você tem problema de flacidez, quer dizer, aqui a gente combate e enrijece tudo. Você pode ter certeza que se você frequentar direito, você vai ficar com o corpo nota mil, não é 10? Maravilha. Nota mil. É só você frequentar direitinho, pelo menos duas vezes por semana. Aí você vem na parte de tratamento e você vai combater o que te incomoda. dois meses completos de ginástica, toda a parte de musculação, 15 sessões de tratamento pra você poder começar. Por duas parcelas de R$69,00 só. Mas você tem que ligar agora. E pra todas as mensalistas, a bolsa. Estético Line. São 50 vagas pras mensalistas. 5, 4, 3, 35, 50, 1, 5, 3, 1, 3, 8, 4, 4. Ligue já. Se não vier, é fata de vergonha. Vai apanhar no bumbum. Se chegar e eu te encontrar no bumbum, vou te dar no meio da rua pra todo mundo ver. E não pode nem chorar, hein? Vai passar vergonha. Não é? É. Ah, tem que ser assim, senão não tem jeito. Mas ela vem.